A estreia, estamos de volta, é X1 dos Crias pra você que estava aí, naquela sintonia, naquela expectativa, e o primeiro confronto é nada mais, nada menos que ele, a Pela Duque, Fungo, a Pela Pato, e do outro lado, Marechal, a sua comunidade te ama, é o momento de mostrar porque você veio pra cá, será que é o momento de fazer história essência? Isso aqui é um confronto épico, meu chat, a Pela Pato, Marechal, mano, Marechal tá na God, a Pela Pato não tem guilda, cara, e não tem essa não, ó, o Marechal já pegou lá pelo outro lado, vai subir por cima, bateu de frente, meu Deus, vai ser agora o finalzinho, vai ser agora o finalzinho, quem que vai acertar a primeira pedrada? Caicão, meu Deus, meu Deus, prendeu, prendeu o fair play, fair play lindo, maravilhoso, meu Deus, tá chegando o jogo, respira, Marechal, olha só, encurtou a distância, é uma deserta aqui, é a outra ali, o a Pela bem concentrado para mais a mira, o Marechal ali no Cizericou, ele vai se movimentando pra direita, pra esquerda, mas tem o gás agora, a Pela, é um Tati Suya, vai pra cima dele, tenta, gelinho, vai bugando neste momento, a informação é sincera agora, a primeira que conectar vai ser aquela que vai ser dolorosa, Marechal, ele tem o Alok, o Alok tá online rotiando com a gente, a Pela, e agora, ele pulou, filho, o gás vai ser implacável, e agora, filho, é só uma pontezinha, o sonho, olha, Marechal tenta, a primeira, ele vai punindo agora, Marechal sem Alok, vamos lá no Jair, a Pela, gente, ó, a Pela Pato no finalzinho da safe consegue garantir a primeira vitória do round, a zero pro a Pela Pato, tá na vantagem, e lembrando que as oitavas de final, chat, são só, é MD3, só que quem fizesse cinco rounds primeiro, tá, são cinco rounds diferentes do, 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 do patrão, eita, rochou, meu Deus, que isso, meu Deus, Opa, checha, será que ele recebeu com muitos juros, essa pedrada na boca? Mano, que pedrada! Aff, quer outra, bicho? Mano, do céu, que lapada, cara! Lapada seca do crack, tá, meu Deus, a Pela Pato, mano, tá no mesmo pique, chat, olha isso, olha isso, o Marechal, o short só tomou ali uma, mano! MD3, o objetivo é cinco rounds, então, cada partida é uma MD9, fez cinco, fecha, e a vitória é 2 a 0, assim, a expectativa era essa, né, ô, checha, pelo que a Pela Pato faz no cenário, né? Mano, cara, mas eu pensava, vou ser sincero, não vou mentir, eu pensava que a Pela Pato tava aposentado, mano, fazia muito tempo que não tava jogando, e olha isso! Marechal abre um round, cara, agora começou a complicar, Marechal mostrou, o chopp aqui veio, 2 a 1, cara, mas não tem como, mano, a Pela Pato contra Marechal não tem como isso aqui ser de outro nível, tem que ser acirrado, cara, tem que ser acirrado! Mas agora, é briga de cachorro grande, o primeiro confronto somente, porque daqui a pouco tem muita coisa, tem gosto, grande assim, mas olha só a Pela, já coloca o primeiro capinha, ele vai pra cima, vai tirando o gelinho, deitou, a segunda ela passa no vasinho, o Alok vai recuperando seu HP, Marechal, ele segue um pouco perdido, a Pela recupera seu colete agora, usa o reparador, Marechal vem pra cima dele, o gás, ele vai arrancando o dano demais, Marechal, coloca 2 gelinho, vai fazendo aquele cover, a Pela faz mais um gelo avançado, é apenas 80 de HP, sobe mais 10, ele vai fazendo 2 gelinho, como é que rila a kit agora, Marechal, como é que você vai subir o seu HP? Marechal, pra cima dele agora, pega uma escadinha, faz o peito, ele tem um dele e dá quedinha, o agora o Apela vem pra cima, Marechal! É 2x2x, já! Meu Deus, cara, o Mano, o Apela Pato usou o flashzinho ali, aquela carreirinha do Dash ali pra poder correr, e Mano, e ele, Mano, impressionante, ele correu com a boca na arma do Marechal, Mano, o Marechal já botou a pistola na boca e fez, receba! E empatou o jogo, Mano, que bagulho da hora, Mano, foi bonito, Marechal empata o jogo, chat 2x2, e eu falei, eu falei, isso aqui vai ser acirrado do começo ao fim, Kaique, não tem como. Ó, o Marechal, ele tá ali, já tá com a vida se recuperando, tá com a lockzinha indo pra cima, Meu Deus, é o finalzinho. É o finalzinho, mano. Gente, esse gás sabe que ele tá dolorido, né? Esse final de gás aí, ele tá doendo muito. Hum, e agora? Hum, e agora? Teve fair play? Não, teve, teve sim, teve sim, correram, Apela Pato tá indo pra cima. Vai que atua, Caicão! Então, vamos nessa, filho. É 56 HP agora, Marechal! O que ele vai botar, tentou, puxou o gelinho, está um pouco lento. Apela Pato tá querendo mais um loud pra cima, Apela! É 3 a 2 a na frente de novo, Zecha! Apela Pato! O nome dele é, mano, o nome dele já diz tudo, Apela. Mano, ele é apelão. O cara, mano, ficou um tempão sem jogar, mas é como você disse. Jogar Free Fire é igual andar de bicicleta. Você não deixa de aprender, não, não deixa de aprender não, calma aí. Você não desaprende. Exato. Nunca! Nunca! Apela Pato, 3 a 2 contra Marechal. Agora, vamos, falta só 2 pro Apela Pato e 3 pro Marechal. Daquele jeito, filho. É desafio no xismo dos crias. Apela na sua esquerda, Marechal na sua direita. Ele já conecta aquele capa. É 100 de HP agora. É full W em seu teclado. Faz o gelinho. Apela para mais a mira. Marechal tentou adentrar. Faz esquerda. Finge que vai pra direita. Voltou. O Alok está online ativado. O Apela está de Tati Suya, mas ele, filho, é implacável. Olha como vai. Tentou mais uma balinha. É 113. O Apela Dunk, ele só espera, filho. Ele para naquele analog. Quando conecta, um abraço. Sobe gelo. Não consegue rilar. Marechal tenta o Prepare. Você viu, mano? Lascou-lhe o Prepare ali, mano. Saudade, saudade. Mano, se ele encaixa aquilo ali... Não vai rilar, não vai rilar aqui não, filho. Esquece. Não tem como mais. Agora tem que ser na mira. Nossa! Mano, que ele escapou lindo aí, tá? Da safe. Ele usou o personagem direitinho, mano. Não tem como mais, filho. Aí não tem como mais ir lá, Marechal. Na sua cautela. Ou ele encaixa um satisfatório aí, ou não vai dar para o Apela Pato, mano. Ou o Apela Pato encaixa um satisfatório, ou ele vai perder, mano. Mas olha o gás. Olha o gás. Marechal pra cima. É dois apelas! Xeixa. O que aconteceu? Mano, olha esse replay, mano. Olha a vida dele. Olha a vida dele, mano. Tava recuperando com 65 ali, ó. Mano, olha isso. Ele foi lá nas costas do Marechal. Que isso, Apela Pato? Pôs do Marechal e ele que está com a sua N1014. A famosa 12 velha colocou somente uma no cubão. E garante. Agora, senhoras e senhoras, é game point. Se o Apela fizer, é 1 a 0 na sua N3. Olha, Marechal. Verdade, verdade. Passando vazio. Será que agora vai ser? É a última para o Apela Pato já, mano. Se o Apela Pato levar esse aqui, ele já garante o primeiro round. Lembrando que é melhor de três, chate. Ai, ai, ai. Olha a Pela. Ele tem Tatsuya. Vale Tatsuya. Tá chate. Aqui é opcional. Marechal tentou. Ele vai pra cima. Já conecta aquele capa. Agora o momento é isso. Aí, Marechal. É tiro no cadáver. E ele busca e salva aí o game point, hein, checha? Mano, ele agora tá... Mano, ele tem uma chance. Tem uma chance e não tem nada impossível aqui. Porque no X1 dos Crias nada é impossível, mano. Nada. O cara tem a chance. É, mano, se tem chance, há a possibilidade. Ele tá indo atrás dela. 4 a 3 com o Apela Pato. O Apela Pato tá por um. O Marechal tá por dois. E a gente tá com 30k na live, Caicão. O Apela pode fechar agora. Marechal vai tentar trazer o jogo de volta pra ele. Apela na sua cautela. E o Marechal batendo no peito. Falou, aqui eu vou de um. Aqui eu me garanto. Mas agora encurtou. Nossa Senhora Marechal! O monstro, checha! Meu Deus do céu. O Marechal empatou, mano. O Marechal consegue empatar o jogo. 4 a 4. Um pontinho pra cada agora, Caic. Meu Deus do céu. Isso é X1 dos Crias, cara. Caicão, seja bem-vindo. Isso é X1 dos Crias, irmão. Não tem aquela condição. É o X1 dos Crias fazendo a boa. E deixando o geral sem fome. Tá certo? Tá certo? Olha o capinha. A Pela já conecta aquele capinha pra cima. O Marechal agora vai tentar Guivan. O Tati Suya vai sendo frenético pra cima dele. É 2 de vida pela... É vitória! É 1 a 0 pela Pátomo, Xixia! Que horas e senhores. Aguenta o coração. Já toma aquele copão de água com açúcar. Aquela maracujina. Porque a próxima parada, Xixia, pode ser a cardíaca. Você está preparado? Ixi! 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 Que isso, meu Deus? Ele rushou com tudo. E trocou a esqui, hein? Meu Deus do céu! Oi! 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 Você tá bom, Xixia? Você tá bem? Meu Deus. Ah, toma. Que isso? Ai, meu Deus. Giovanna. Pra que isso, Apela Pato? O cara tem família, Xixia. Avisa pra Apela Pato, por favor. Apela Pato, o cara tem família, cara. Essa visão, Xixia, que a gente tem aqui, que dá pra ver um lá em cima, atrás da parede, eles não têm. Pra eles lá, é no olho. Tem que bater de frente. Tem que bater de frente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqueceu, Xixia. Apela Pato, esquenta. Apela Pato. Toma. Ai. A pedrada do céu. Mano do céu. Que isso, cara? Pra que essa violência toda, Xixia? Avisa pra ele lá, cara. É apenas a primeira fase, cara. Mano, o que é isso? Apela Pato. Apela Pato. Calma, Apela Pato. Os caras tem... Mano, ele tem família. Ele tem irmão, ele tem pai, ele tem mãe. Não faz isso com ele, cara. O nome, sem falar dos outros. Faz o seu, de boinha. Mostrando a jogabilidade. Agora é o momento. É gol, Marechal. Já deixa o likezão. Traz todo mundo, porque agora a zona do gás vai cortar. E o Tati Suya dele já avançou. Olha, Marechal. Sobe dois gelo. Apera Duque agora, na sua paciência. É dois a zero. Vai pra cima e cortou. Desce pra cima do jogador. Guiva. Marechal vai saindo da casa L agora. O confronto é aqui na altura de Catolichia. Essa casa L, ela é muito temida. Marechal pra cima. Marechal! Meu Deus do céu, Kaique. Que bala que encaixa o Marechal ali agora. Mano, olha nesse replay. Olha nesse replay lindo. Toma. Ele pegou as costas do Apelapato e deu só uma. Toma. Tá perdido ele, Apelapato? Quer um GPS Apelapato? Como é que é? Cara, o Apelapato nessa aí, ficou sem velório. Quando ficou sem velório, o que eu falo é porque ele ficou sem a cabeça. Me? Porque foi na cara, mano. Você já assistiu o Tropa de Elite, né? Claro. Na cara não. Na cara não. Pra não estragar o velório, aí o cara faz. É o quê? Receba! E deu-lhe uma só na cara. Dois a um, Apelapato. Continua na vantagem. A vantagem ainda é dele, cara. Agora é o momento. Marechal na sua movimentação. E os dois de 10 e 14. Olha o Apela. Já tá aquele salvinho. Capa, conecta pra cima dele. Marechal pulou. Não tem um dele agora. Parece que o Marechal entendeu como é que joga o xismo dos Crias. É Cri não criado, Marechal. É isso aí, garoto. Bate no peito. Assume essa responsa. Marechal, Tatsuya tentou encurtar. Não consegue. Apela, para. Concentra o jogo. Marechal faz o bait. Apela vai tentar conseguir. Vai trazer a vida novamente para o 200. Agora tá tudo igual. Mas o Apela coloca na cara também, Xixão. Eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. 3x1 pro Apela, Pato. Tá, mano, tá muito na vantagem. O Marechal vai ter que fazer milagre agora. Boa. Falou e disse. Falou e disse. Falou e disse. Colocando, tenta informação. Marechal já tem, sobe aquele gelinho. Vai retardando o avanço do Apela, Pato. E ele na cautela. Olha a paciência do Apela, Xixé. É outra parada, que isso? Mano, esse cara é diferenciado. Desde as antiguidades, desde o tempo antigo. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Meu Deus! É o vermelho, o Morão. Olha lá. Ele sobe o HS e fala, a Bessy, calma. Filha aí, mas ele não tem mais kits. Ele não tem mais o Marechal. Mano, olha a situação do capacete do Marechal. Não tem. Quase não existe capacete ali mais, mano. E ele quer briga. Ele quer briga, tá ligado assim, ó. Se não fizer isso, abraço. Recuperou, recuperou de novo. Tá 100% agora, só... Nossa, ele não tem kit, mano. Não tem, acabou. Ele não tem kit, cara. Vai ter que confiar na mira. Agora é o momento e, nossa, já era, filho. É um abraço, xixi. Mano, mas ele jogou muito mal nesse finalzinho, cara. Porque ele tinha o visual que o Apelapato tava dentro da casa. Se liga, ele desfez o gelo. E o Apelapato já tava com a arma na mão, esperando. Como é, amigo? Tava dentro da casa, mano. Calma, Marechal. Respira. Respira, porque você tá jogando nada mais, nada menos com o Apelapato, meu cria. Ah, gente. Agora só depende deles. Os seus amigos já estão aqui. Vambora, Marechal. Vambora, garoto. Você pode. Vamos nessa agora, Marechal. Já com o alto do primeiro cap e é pra cima dele. A Pela é apenas 132 de vida. Sobe o dois gelinho. Vai tentar arrelar aquele kit. Marechal não vai deixando. Gelo, segue trancafiado. Tá tranquilo, mas tem um gás agora. O Apelapato já era um abraço. Tá no jogo. Tá no jogo. O jogo tem ciência. Tá no jogo. Tá no jogo. Ele tá no jogo. Eu quero ver jogo. Eu quero ver jogo. Marechal garante mais uma vitória. Segurou o dedo ali de 12. Jogou bem demais. E continua no jogo. 4x2. Último ponto para o Apelapato. E o Marechal tem que acordar. Tem que fazer milagre. Esse tiro, cara. Ah, não vê a maneira. Quase, hein? Quase. Faltou pouco. Quase pegou na cabeça do Patinho. Olha ele. Sobe aquele geninho. Quase. Toma aquele delay. Marechal em curta distância. É match point para o Apelapato. Lembrando, fez cinco. Fechou. Já está 1x0 para o Apelapato. Ele está na frente. Vantagem. Marechal deu a volta agora no galpão. E o gás vai fechar dentro do galpão. Será? Será que esse gás... Não, ele vai dar uma troladinha. Vai ser para fora. E vai ter que sair do galpão. E agora o que faz? Porque o Apelapato está jogando safe. Está jogando tranquilo. Olha ele. Marechal vem para cima. É 2 gelinho. A informação tem que ser sincera agora. Se o Marechal ainda sonha de passar de fase. Tem que conectar aquela M1014 na cara. Dá um tiro. O Apelapato está jogando com a safe. Ele está sendo inteligente, Buchecha. Está sendo inteligente. Está jogando, mano. Está na vantagem. É só, mano. É só esperar o momento dele. Agora mesmo. Ai, ai, ai. Sai do gás. Marechal, Marechal que faz. Agora já acabou. É vitória. Apelapato em placo 2x0. E Marechal dá tchau, Buchecha. E Marechal dá tchau, Buchecha.